Tô animada Bom, hoje é o último dia Vocês dois já entregaram a história? Faz tempo Faz tempo Você também? Sorry Sorry Eu até te avisei na última aula É verdade, I'm sorry Desculpa Ok, vamos esperar mais um Tico Eu tô fazendo umas coisas importantes Mandem aí mensagem no grupo de vocês Tiago, manda pra mim Você tá mais perto Você tá mais perto Ai meu Deus, nossa Má vontade, manda uma mensagem pra mim Ah, você tá mais perto Eu? Eu tô mais perto de onde? Aqui, ó Eu tô nem com o celular na mão E eu tô com o meu celular aqui, ó Já mandei Thank you Thank you, Tiago Thank you, então, guys Bom, hoje A gente vai terminar a nossa unidade Vamos terminar, né? Mas ok Vamos tentar Aí vai lá queimar o livro Aí vai fazer o quê? Mas o quê? Queimar o livro? Não Se você quiser O problema O livro é seu, né? Você faz dele o que você quiser Dá pra tartaruga É, o livro é seu Sua mãe pagou por ele Então eu não tenho nada a ver, não You can do it Vamos lá, guys Vamos começar Então, só um recadinho Que amanhã é nossa Halloween night Tá bom? Oito horas Pra quem quiser Eu acho que não vai entrar, não Ah, você que sabe, Tiago Isso não é necessário, ok? Só o que vai falar nossa É a história, tá bom? Seja para a gente se quiser Olá, Renan Mentira Como você falou em história de terror Tem um canal Que eu assisto Que é muito legal Tem uma menina no TikTok Eu vejo ela mais ou menos Tem um canal de um cara Que eu assisto Que ele tem uma série No canal dele Essa série é de terror É, terror Ele vai contando histórias de terror? Não, é assim Ele mora em Londrina No Paraná E aí ele tem um grupo de amigos Que são os caçadores de lendas Aí eles vão atrás de lenda Legal, legal Eles vão Eles vão Eles têm ar soft Eles vão Com colete Com proteção Com terça Essas coisas Eles vão armados Porque É, porque tem Muita maldição, né? E aí eles vão armados Para poder Caso tenha alguém Lá Caso tenha alguém Eles vão ter que Se defender, né? Comércio Só queria que apareça Sobinho Armado com as armas Só que tem ar soft Só que tem ar soft Que não tem aquela bolinha Laranja Para diferenciar que é ar soft Mas tem a documentação de ar soft E aí eles vão E aí antes de entrar na lenda Antes de eles entrarem na casa Ou em algum lugar Ele conta a lenda Tá falando Ah, legal Bacaninha Você tá falando do que, Renan? Tá falando do que? Renato Garcia? Isso mesmo É, Madora? Renato Garcia? Ah, já assistiu É, Renato Garcia Tá bom Vou procurar É, toda segunda-feira Ele posta a lenda nova Legal Vou saber Ele já estourou o vidro Da caminhonete dele Por quê? Porque ele foi numa estrada amaldiçoada E aí Ele Mas isso pode ser tudo fake Não pode ou não? Não, é verdade É verdade É verdade É verídico É verdade É verdade Ele foi É, ele foi tipo Numa estrada amaldiçoada E aí Não sei o que aconteceu Que ele ficou É, ele ficou amaldiçoado E aí ele voltou Ele voltou Tipo, o Momão Ele voltou Conforme ele voltou Ele subiu em cima da caminhonete dele E começou a chutar o vidro Meu Deus Só não estourou todo o vidro Porque tinha isso o filme Se não tinha jogado Estourou todo nos amigos dele Enfim É Eu vou ver o vidro, tá? Eu vejo se é peito ou não Ah, bagulho Raiz de core, minha irmã Vamos lá, guys Eu já dei os recadinhos Pra quem chegou agora amanhã Oito horas, tá bom? A nossa relógia Ainda tem que entregar o trabalho Lendo E pra quem não entregou ainda a história Até hoje Até umas seis horas, tá bom? Pra eu conseguir ler a noite Nossa Eu vou entregar um monte Good? Tá bom, guys? Ai, cara Professora, eu não quero ler a noite Professora, eu não quero ler a noite É, não, gente Amanhã eu dou aula ainda Então eu tenho que dormir cedo hoje Tá bom? Ah Eu trabalho amanhã com cedo Então Mandem até às seis horas, tá bom? Eu quero te tirar nenhuma hora Pra ela poder se recuperar nas outras horas Antes de dormir Cara, quer mentir pra mentiroso? Entendi Ela Ixi, o que que tem a Almeida? Ela trabalhar no sábado? Oxi Quer mentir pra mentiroso? Você quer ver a minha carteira de trabalho? O cara mais mentiroso A Almeida A Almeida A Almeida Ela não é um médico que ganha 20 mil Verdade Cara Professora É, né, Tisha? Eu sou o cara mais mentiroso do mundo Não é não Vamos lá, guys Let's go Professora, professora Fala, Tê Vai ter história sua lá? Vai Eu fiz uma, claro Ixi Essa é uma coisa que você prevenciou É É de verdade Essa Verdade Ah Vamos falar de quem é a história? Ah, minha história Tô, naquilo eu consegui falar Vou participar, hein E você que não consegue Que eu dormia antes de 30 segundos Você ganha, hein Vamos continuar com a aula, Tisha Por favor Não, mas você vai falar de quem é a história? De quem é a história? Você vai falar de quem é a história? Ou não, vai só contar? Ah, não Não, tipo A gente vai te mandar as histórias Sim, eu vou falar De quem são as histórias Claro, né, gente? É não, mas o plágio, tá? É tudo a autoria de vocês Não, Tisha Se quiser Pagar cachê Se quiser pagar cachê Pra Doutorais Uma vez Esse negócio de plágio É uma coisa muito séria Na faculdade É verdade É sério É muito sério mesmo Teve uma vez Que eu Eu acho que era o meu Terceiro ano de faculdade E aí a gente tinha que fazer Um trabalho muito A gente tinha que pesquisar documento Era um trabalho bem minucioso Assim, sobre literatura brasileira Enfim Aí Um menino A gente tinha Quase o semestre inteiro Pra entregar esse trabalho E aí o menino Ele Na segunda semana de aula Basicamente Assim Ele entregou Uma Uma tese Quase Tão bem elaborada Que era o trabalho dele Aí o professor falou Nossa Mas você é um gênio Né Como que você Me entrega Um trabalho assim Tão rápido Você é um gênio Aí Olha Enfim O menino já Saiu da aula Ô pica Né Ô top Falando Eu tirei 10 Eu não sei o que Gente Sou demais Sou bravo A gente entrou na sala Tinha um oficial de polícia lá Tinha tipo Três polícias na sala Aí a gente pensou assim Meu Deus Quem está traficando drogas Na hora a gente pensou Que era droga Roubaram o salgadinho de alguém Roubaram o salgadinho Aí a gente pensou Meu Deus Quem será que está traficando aqui Não sou eu Eu já assim Meu Deus Vão me revistar Aí o professor falou assim O ano de tal Eu não me lembro o nome dele Mas falou lá Fulano Você que entregou esse trabalho Né Esse trabalho É da autoria De uma pessoa X Você copiou E agora você vai preso Aí ele falou assim O que? Não Esse trabalho Quem fez fui eu Aí o professor Prova então Que foi você Porque eu fiz uma pesquisa Muito rápida no Google E já achei A dona desse trabalho E aí Você vai É Cabrinha de Lucas Neto Nossa O moleque Gente Eu nunca vi isso Na minha vida A gente Ele assim Ele ficou parecendo um fantasma De tão Mas ele Ele chegou aí Com os polícias Rapaz O professor fez um boletim De ocorrência Eu falei Meu Deus Eu nunca mais Não acesso nada No Google Na hora de pesquisar No Google Eu já olho Mas teacher Como que ele sofreu Esse processo Sendo que ninguém sabia Era um processo Dentro da faculdade Ele teve que fazer Uma coisa lá dentro Não era nada assim Ele não foi pra cadeia Ele sofreu um processo Dentro da universidade Ele teve Dei uma travada Tietchan Ele teve que sair Travada Ai Vocês estão me vendo? Tá vendo? Tá me ouvindo? Agora melhorou 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 Enfim Sim, gente Foi uma situação Muito tensa Então cuidado Com os plágios Alheios Aí, tá? Na faculdade Na escola não Na escola Mas na faculdade É um negócio Fala Primeira Ele foi preso mesmo? Não Ele O polícia Só foi Porque o professor Fez um boletim De ocorrência Contra ele Então Eles foram averiguar Porque o professor Recebeu o trabalho Ele achou muito estranho O moleque Entregar uma tese Em duas semanas De aula Ele falou Não, aí tem Fez uma pesquisa E achou o trabalho Na íntegra O menino Só tirou o nome dele O nome da pessoa Original Só E a terceira dúvida Se ele Tivesse deixado O nome da pessoa Teria problema? Ele já é Saber Que não era De leu É Ele já sabia Sim Enfim Ele poderia até Perder nota Ele poderia até Perder nota Mas tipo Seria Seria ilegal? Não Não Seria ilegal Não Olha a Fátima Bernardes ali Atrás Olha a Fátima Bernardes Eu prefiro tirar 6 notas Sem Ser preso Eu prefiro tirar 6 de nota Porque eu não quero ser preso Eu prefiro tirar 0 de nota Eu faço de novo a matéria Não faz É Repartir de ano É só falar pra ele fazer de novo Ou ele só tá 0 É gente Na faculdade é diferente Você pode reprovar e fazer de novo a matéria É que tem professor que é tipo na cidade Então É Pode pagreir seu caderno É gente Foi um negócio assim Depois disso o Google Virou uma ferramenta só de mera pesquisa Foi Rádio de Cori Né meu irmão Foi Rádio de Cori Imagina Pedi que tinha drogas lá dentro Ô professora Tinha algum traficante Sei lá Professora Já ouviu a história do Lucas No meu chilezo Ele tava na Amazônia Com os youtubers E aí Ele ficou acordando 9 horas da manhã O Zói tava tomando uma coca Aí Ele chegou aqui Pô Dá o teco dessa coca Aí O Zói deu o teco dessa coca Aí ele bebeu Um teco da coca Nossa senhora Que isso Zói Aí Ele falou Eu acho que o Builu Eu acho que o Builu Colocou um açúcar diferenciado No café dele Ele bebeu um cloro demais Tá estranho Tá estranho o Murilo Eu acho que o Murilo Colocou um açúcar diferenciado No café dele Ele bebeu um cloro com açúcar Pô Só isso É isso É normal Fala Fê Você é fota Não Era o Tiago que queria falar Alguma coisa Fala Tiago Então Acabei esquecendo Que eu ia falar Acontece Vamos começar Nossa aula Só já dei os recadinhos Então nada de plágio Hoje é sexta-feira Teacher Legal Friday Friday Legal Friday E feriado né Teacher Feriado Segunda-feira Gente Isso aí Só vai ter mais um dia Que eu vou ter que fazer muito trabalho Parabéns pra minha avó Me avisa Tá bom Legal Legal Teve alguma história Que você recebeu Que você ficou com medo? Não 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 Eu vi uma história Que foi muito bem elaborada Assim Que teve um Um mistério Sabe Teve algumas Que deu uma sensação De mistério Mas teve outras Que não me deu medo não Algumas sim Me deu um negocinho Assim Tipo Nossa Essa pessoa sabe Mas Outras não Enfim O que vale é isso Vamos lá Gente Página A gente vai fazer Hoje a gente estava falando ontem Sobre as energias Então página Cento e Não Duzentos e um Two zero one Eu vou colocar aqui Guys Hoje a gente vai falar também A gramática Sobre Prefixo e sufixo No inglês Tá bom? Então Hoje Posso contar a minha história? Que eu não sei Não Não Vai ser Você conta Murilo Você vai Para amanhã Conta Murilo Conta Calma No final Tá Murilo Eu dou um tempo Vamos lá Então a gente estava falando Sobre as energias Renováveis E não renováveis Eu vou passar aqui Guys E a gente vai falar um pouco Sobre prefixo E sufixo No inglês Tá bom? É a mesma regra Do português O prefixo Ele vem antes Do radical Da palavra Vocês sabem O que é radical É aquela parte Da palavra Que não muda Certo? É bolsonarista Isso mesmo É uma palavra Olha só Então temos O Bolsonaro Eu acrescento um sufixo Certo? Que é o ismo Exatamente isso Aqui a gente vai falar Sobre prefixos E sufixos Os prefixos Eles vêm antes Do radical Certo? Então Prefixo Ele é adicionado Before At Before The Rote word Rote é a raiz Tá bom? A raiz da palavra Alguns prefixos Olha só Tem o re Que é uma Uma Um sufixo Que dá O sentido De de novo Então Vocês podem até Ver nos jogos Tipo Replay Que é jogar De novo Replay Remake Fazer de novo Tem aqueles filmes Ah, eu vou fazer um remake Do It A coisa Eu vou fazer o mesmo filme De novo Certo? Então é um remake Eles usam bastante Essa palavra Pra fazer filme Primeiro Quem vai ser louco Que vai fazer um remake Do It Existe O It Já é um remake Qualquer pessoa Já é um remake Esse filme Já tinha Acho que foi nos anos 70 É, porque existia Porque existia já Existia uma série Eu não sei se era uma série Ou um filme Não, era um filme Era um filme Eu sei Que o atual Que a gente conhece hoje Já é Um remake Já foi um filme Feito de outro Então é uma Então não é pra fazer Outro remake Certo? Retake Retake É uma coisa que você Refaz também Retake Eu tirei de um lugar Refazer Eu tirei de um lugar De novo Então esse re No começo das palavras Tem o sentido de Again Uma coisa que eu faço de novo Dis É o opposite É uma coisa que é Contrária Então dislike É o contrário de like Então é Eu acho que não existe A palavra desgostar, né? É não gostar É não gostar Na verdade Então se você dá um like No Facebook Você pode dar o dislike Que é você não gostar Não, na verdade Professora Não é melhor Colocar tipo assim Not like Alguma coisa Tipo Não Pode ser Pode ser Você pode falar o not like Pode ser também Que é o não gostar, né? Mas esse dislike É no sentido de Mesmo dessas coisas da internet Vamos supor Vai Você deu um like Num vídeo E aí no final do vídeo Você não gostou Você dá um dislike Certo? É uma coisa que você fez Mas você não quer fazer de novo Só não tem na baldeira É esse aqui, ó É esse aqui, ó Não é esse aqui É esse assim É esse Nossa, Buiu Consegui ver tudo, tá? Briga Appears E disappear Então appears É quando você aparece Disappears Quando você desaparece É o oposto Discard É o card Discard Que é quando você Descarta alguma coisa E disagree Agree É concordar Disagree É não concordar É o oposto Alright? Un No inglês Esse un Significa not Então Se eu quiser falar Unhappy Eu não estou feliz No happy Unhealthy Não estou saudável Unlock Eu não estou seguro Something about this Unzip Eu não estou fechado Tipo uma coisa Que não está fechada Unzip Zip mesmo Naquele sentido De zipper Tá bom? De Como que é, gente? Uma tradução De zipper É Sei lá Uma coisa Que não está Fechada mesmo Alright? Unwell É uma coisa Que não está bom Não está bem Então Ai, hoje Sei lá O meu computador Não está bom My computer Is unwell Ok? Esse un No sentido de not Pre É a mesma coisa Do português Tá? É uma coisa Que é pré É antes Então Pré-escola Uma coisa Antes da escola Pré Prematuro Um bebê Que não nasceu Que nasceu Antes do tempo No inglês Também tem A mesma Esse prefixo Tem o mesmo Significado Então É uma coisa Que vem Antes Pré-escola Como falar Vestibular Em inglês Vestibular Eles não tem Uma palavra Para vestibular Não existe Primeiro Que nos Estados Unidos Não existe vestibular Não existe Quando a gente entra Não Lá Não Quando você vai entrar Numa faculdade Eles analisam O seu histórico E você faz Uma entrevista Você faz uma entrevista Na universidade Então vamos supor Você terminou a escola E você quer ir para Harvard Então você vai mandar Todos os seus documentos Para Harvard Eles vão ver o seu histórico E vão te chamar Para uma entrevista Aí nessa entrevista Você vai falar Olha Eu gosto de Sei lá Vai Murilo Você que pratica esportes Eu pratico esportes Desde os meus 10 anos Eu faço isso Eu tenho medalha Aí eles vão analisar Tudo isso E vão falar Olha Você pode entrar Com uma bolsa de estudos De 20% Atleta Aí atleta 20% Os outros O outro 80% Quem vai financiar É o governo Então Atleta tem vantagem Né professora E lá você só vai pagar Depois que você Fizer a faculdade Então Eu fiz a faculdade Vou ter minha dívida Lá no governo Dos Estados Unidos Depois que eu terminar Eu tenho um prazo Para pagar O que é isso Aumenta Que bagulho é esse Você é louco É bem complicado Essa entrada Por isso que muita gente Lá fica endividada Sabia Com essas questões De faculdade Gera muita dívida Para o governo Porque você tem um prazo Se você não consegue Pagar dentro do prazo Eles vão tirando Tipo Vão pegando a sua casa Hipoteca a casa Hipoteca o carro Enfim É bem rígido Né teacher Esse negócio De fazer isso É Mas lá não existe prova Não tem um vestibular Que você faz E entra na faculdade Então será por isso Que os carros De leilão Essas coisas São mais barato Com certeza Porque tem muita dívida O povo lá faz muita dívida Nessa questão de Estudo Principalmente estudo É muita dívida mesmo Gente Você acaba devendo Sei lá Eu nem sei Muito bem Assim Mas eu lembro que eu Uma vez eu conversei Com uma colega Que era de lá E era daqui E foi fazer faculdade lá Foi fazer um mestrado lá E aí ela fez Toda essa prova De De Enfim Né Almeida Vamos prestar atenção É Fez toda essa prova E quando ela chegou lá Ela teve Foi financiado Né E ela ficou com uma dívida Muito grande Ela não conseguiu Sair dos Estados Unidos Depois Ela tentou voltar Para o Brasil Mas ela teve Que ficar lá Por conta da dívida Mas e aí Aconteceu com ela Ela me mutou Sem motivo nenhum É Ela tem que pagar De algum jeito Homem ainda Fica quieto Então ela vai começar Então ela vai começar A trabalhar Para poder pagar É Tem vezes Tem gente que Só trabalha Para pagar o governo Já é descontado No salário dela Porque é como se fosse Um imposto Que a gente pagaria Quem tem essas dívidas É meio bizarro isso É isso Então É bem bizarro Né É isso Por isso que tem Bastante gente Que fica presa Lá também Por conta dessas dívidas É Pre Então Voltando aqui É o mesmo Significado do português É uma coisa Que a gente faz Antes Before Então Pre-cook Uma coisa Que eu fiz Antes da Sei lá Vai Um preparo Para comida Pre-paid Uma coisa Que eu tenho Que pagar Antes Pre-heat Também Pre-school Que é a pré-escola E prevent Uma prevenção Né Que eu faço Então seria Teacher É Pre-cozido Seria Isso aí É Muito mais agora Pre-cozido Teacher Você viu que Agora lançou Isca de peixe Vegetal? Não Isca de peixe Vegetal? É tipo Um bolinho de peixe Só que Sabe aquela marca Aquela linha Que tem Dessa dia Que é tudo vegetal Hamburguer vegetal Essas coisas Então tá lançando Agora isso também Lançou mais duas coisas novas Legal Bom saber Precisa Para comer Isca Gente Por favor Para de mandar Coisas aí no chat Please Tá bom Professora Ninguém 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 Please Me dá Me dá É uma coisa Que a gente faz Errada Então É uma coisa Wrong Miss spell É quando a gente Soletra errado Spell É soletrar Em inglês Então misspelling É uma coisa Que foi falado Errado Misplace Um lugar Errado Então sei lá Ai Alguém me passou Um lugar errado Para ir O endereço Errado It's a missplace Mismatch Também Uma pessoa errada There you Mismatch Match no sentido De Vocês já viram Essa palavra De match De encontro De sites De relacionamento De dar match Dar match É Você Contra com a pessoa Miss Mislide Também É no sentido De Falar alguma Coisa errada Tá bom Falar alguma Coisa errada No momento Errado Que causa As coisas erradas Sim Isso Molecote Aprendeu Refix Então é uma palavrinha Que vem antes do radical Agora a gente vai ver o sufix Que é Uma palavrinha Que vem depois Uma sílaba Que vem depois Do radical Ou seja Então aqui eu tenho algumas Ó O li O nes O fu Eu tenho exemplos aqui Ó Será Able Se eu falar assim Que uma pessoa É able To do something Ela pode fazer isso Então Sei lá É Um exemplo É Ele é Ele é muito bom Em jogar Ele é playable Ele é muito Ele é um bom jogador Playable Playable É Playable Ele é um bom jogador Playable Playable In É feito Então Lembra quando A gente fala Tipo assim Uma coisa feita na China Made in China Ah Made 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 Future Meu estojo Meu estojo tem Uma etiquetinha É etiqueta Made in China Algumas etiquetas Vêm Made in China Que é feito Uma coisa que é feita Alright É uma coisa Professor E se eu falar Made of China Made out Out é fora Of Não Made of China Made of Feito Aí é como se a China O lugar China Fizesse aquilo Aham Made of China É que aquele produto Foi feito dentro da China Então se eu falar Made of China Foi a pessoa Que Que produziu aquela Não Não Made of É como se aquele lugar China Fosse um lugar Que Faz as coisas Se fosse como uma fábrica Que fizesse isso Isso Que cria Né professora Que cria outras coisas Exatamente Se eu falar Que é in É que aquele produto Foi feito dentro Dentro da China Teacher Oi Made of China Bombe Made of China Bombe Ah é A China Faz bombas É verdade É verdade Full guys É uma coisa Que tá completa Então eu posso falar Que My My Sei lá Tipo Meu Meu estojo Está completo Something about this My pants My pants Is Minha vida Está completa É Mas é que Pensando Num Num Sufixo A gente pode usar Tipo Ai É Deixa eu pensar Ai gente Enfim Vocês entenderam O que é full Agora eu não vejo Na mente Less É uma coisa Que eu não tenho Então Eu tô Without É sem Então Eu não tenho dinheiro I don't have less Poder ser assim Tem uma palavra Que é bem famosa Que é Homeless Que é uma pessoa Que não tem casa Então Homeless Que é um Poder ser I don't I don't Less In the car I don't Car I don't Less Car Não É I don't Have Car I don't Car Então Esse daqui É quando você Não tem Nada Assim Eu não tenho Dinheiro Mano I don't Less Money I don't Less Money Pode ser Money All right I don't Less Uma pessoa Sem Casa Professora Tipo Eu não tenho Água Então I don't Less Water Também Pode ser Você pode Falar assim Less Water Sem Água Ed Esse daqui Vocês conhecem Que é o verbo No passado Né O verbo Dos regulares No passado Isso é um Prefixo Então Started Played Wanted Que é esse daqui Ele é um comparativo Então Eu posso Falar assim O Murilo É mais rápido Do que eu Então Murilo Is Faster Than me Faster Faster Ele é mais rápido Do que eu Ah Então Tipo Poderia Falar em Qualquer Tipo Mesmo Na natação É uma comparação Eu tenho que Comparar Duas coisas Então Deixa eu Pensar Sei lá O colégio Novo Ideal É melhor Do que o colégio Sei lá Falem aí Um colégio 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 Francisco Almirante Almirante Enfim Colégio Novo Ideal Is Better Than Colégio X Colégio Francisco Já pensou Colégio Francisco Esse Er Tem o sentido De comparação Entre uma coisa E outra Ment É action Então eu posso Falar Ou um processo Então Achievement Development É uma coisa Que tá Em processo Igual Develop É uma coisa Em crescimento Development É essa ação De crescer É Achieve É uma coisa Que você consegue Ativa Achievement É essa ação Certo? E o S E o ES É mais para plural Então Eu tenho Dois carros I have Two cars Eu tenho Cinco cachorros I have Five dogs Essa é a questão Do plural In English Também É um sufixo Tá bom? Uhum Tem mais coisas Mas esses daqui São os principais Aqui no book De vocês A gente tem Renewable Que é Renovável Uma coisa Que é Renewable Energy E Non Renewable Energy Que é A energia Não Renovável Falando sobre Energia Uma coisa Você acha que Os carros elétricos São bons? No geral Não só pela combustão Eu não entendo Nada de carro Nada Nada Não sei Nada Exatamente mesmo Não sei qual é a diferença Entre um carro elétrico E um carro comum Sabe que é um volante? I don't know for sure Na verdade Uma opinião Que eu tenho Sobre os carros elétricos Eles são muito bons Porque não poluem Certo? Mas tem que ter Muito dinheiro Para pagar a conta De luz Mas então É Aí a gente tem que Ir em um outro debate Tem um posto Como que gera A energia aqui Não é energia Renovável É a energia Que a gente tem em casa Eu acho que Teacher Teacher Às vezes você pode Tem Acho que Esses carros Renováveis Você pode ter Uma Carregar em casa Você pode carregar Tem um posto Não sei Algum posto Dependendo do Tem um posto Um lugar Um posto Que ele tenha Ele tenha Carregador Para você poder carregar Tem muito Tem muito nos Estados Unidos Tem Tem muito nos Estados Unidos Já que Eu acho que o único transporte Que é bom Que não gera energia Que enfim É a bike Gente É o metrô É o metrô 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 Anda de bike E aí Gera assim Fala Biel Bike Bike zona Você percebeu que Renovable Essa palavra aqui De renovar Renovable Renovable Ela tem tanto O sufixo Quanto o outro lá Tem Porque tem o rei Na frente O able Tem o rei E o able Exatamente É isso aí Boa Parabéns 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 Vamos lá Gente Será que dá tempo De a gente fazer Um exercício Pelo menos Tem 5 minutos Para o Murilo Contar a história dele Minha história Minha história Vamos lá Quanta história Minha história É muito simples Num certo dia Três horas da manhã Eu acordei Fui para Fui atrás Fui atrás Do meu irmão Mas você não tem irmão Entrei ao quarto dele Você tem irmão? Não Zoando Eu tô Eu já tô pensando Que isso é um relato Um relato Verídico 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 Entrei ao quarto dele E lá Tinha visto Uma pessoa Debaixo da cama dele É Quando eu cheguei lá Olhei para baixo E vi que não tinha nada Mas quando eu levantei Tomei um susto Ah Ah Olha o susto dele Nossa Que sustão É Sim A big E desmaiei E desmaiei E desmaiei Quando eu acordei Só uma pergunta Só uma pergunta Murilo Você desmaiou Ou ficou com asma? Ah Vai Murilo Eu desmaiei Mano O Almeida é muito chato Continua a história Continua a história Continua a história Continua a história Desmaiei E quando eu acordei Encontrei a minha família Toda morta Ai credo Ai credo Murilo Essa é a história Nossa Gente O que ele tem de medo Ele superou Eu tô tô na história Muito bom É verdade Ah gente Gostei Murilo Uma boa história Uma boa história De terror That is Ai Mas é um medinho No final Até Não Teacher Quando ele falou assim Eu olhei pra baixo E não tinha ninguém Eu olhei pra cima E também um susto E eu só teria deixado Nada ali Eu teria no meu quarto Dormindo E mais trancada That is Alright guys Então tá bom Não teria nem ido lá Na verdade Ó Foi um monstro Toma do bobagem Que você fez aqui Muito bem guys Então Deixa esses exercícios Que a gente faz Na próxima aula Tá bom Vou mandar pra casa E a gente só corrige Alright Até amanhã Espero ver todo mundo amanhã Fantasias Falta dois ou três minutos Pra dar aula Conta uma Conta uma história Vou deliberar vocês Mais cedo Quer que eu conto uma história Aconteceu com os Não fala Conta 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 Me contaram Que uma vez Eles foram pra praia Ele e a E a família dele Faz tempo Mais de 20 anos Aí tava de noite Eles tava curtindo a praia Assim Até que A minha bisavó E o meu bisavô Eles se aproximaram Da água E tinha tipo Um barquinho de madeira Na água Aí o meu avô O meu bisavô Ele é o tipo de pessoa Que desafia o espírito Já bateu o medo Já bateu o medo Você puxou isso dele Quando eu chutou um barquinho Segundo o todo Vem de família É É Ser detenido É Aí tipo assim Todo mundo que tava lá Confirma que isso realmente aconteceu Uma coisa Tipo Uma pessoa Só que toda preta Tipo só uma sombra Sabe Levantou da água Era uma pessoa normal Porém A perna dela Tinha 3 metros de altura Ela levantou Tipo Fazendo um barulho de criança Assim E começou a correr Pra longe do mar E ela foi afundando Mas não é uma sombra Assim Que tem a perna De 3 metros de altura Não é mapo Parece Vejo isso todo dia Na praia Vocês já assistiram Death Note? É o vendedor de corpo Vocês já assistiram esse anime? Death Note? Vocês já assistiram? Gente Meu Deus Eu trarei Travei Travei Vocês estão me ouvindo? Já Death Note Death Note é incrível Death Note? Já Calma Você está falando da animação Ou do filme? Da animação Animação Do filme Eu sei da história Enfim Ah tá A Morte também Tem uns 3 metros de altura Assim Vai que não era A morte Não era assim Era só a perna A pessoa que tinha 3 metros de altura O que era normal Era só a perna É que nem minha tia As pernas tem quase 1 metro e meio O resto do corpo é É meio metro Normal Nem pensou normal Alright guys Tudo bem Ah pra ele é mais 9, 9, 9, 9, 9, 9 Pra mim você não dá um 10 Claro Você não pediu Você não pediu Bye See you tomorrow Até amanhã Entrem Se fantasiam Tá bom? Alright Beijos Bye 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 Pode deixar E aí Vamos lá.